Olá a todos que acompanham o canal J Carvalho TV 58 estamos aqui hoje na areninha que é um projeto do Governo do Estado essas areninhas elas já estão hoje praticamente em todos os bairros de Fortaleza e o que é interessante é que essas areninhas tem como objetivo promover a cidadania descobrir talentos e oferecer a população equipamentos de qualidade para as atividades esportivas conveniência pacífica e lazer Acompanhe o vídeo Aqui nós temos a parte onde as pessoas ficam para assistir os jogos e aqui é a faixa lateral da areninha O campo é bastante grande como vocês estão vendo As areninhas elas contemplam espaços públicos urbanizados com gramado sintético bancos de reserva alambrados rede de proteção e vestuários e depósito para materiais esportivos e iluminação Rampas de acesso para cadeira é cadeirantes Pajazismo e pavimentação Acompanhe o vídeo Aqui é a quadra de futsal Como vocês estão vendo ela é bastante ampla É realmente uma quadra profissional Tudo isso faz parte do projeto areninha É uma forma de valorizar a juventude nos bairros É uma forma de ocupar a juventude com a prática esportiva É um projeto que tem dado certo aqui no estado do Ceará Esse projeto ele já abrange vários municípios do estado do Ceará E em Fortaleza E em Fortaleza praticamente quase todos os bairros Já possui esses espaços expostivos Continue assistindo o vídeo Como frisei anteriormente No início É uma forma de dar cidadania Descobrir talentos E diminuir a violência nas cidades Mas a ideia desse projeto É também que a própria comunidade Faça gestão desses espaços Ou seja A comunidade precisa se sentir dona desses espaços Então não é só o poder público Que precisa fazer a manutenção Mas também a comunidade precisa dar a sua contribuição Mais uma visão aqui da areninha Aqui é a areninha Da Vila Betânia É um dos bairros agraciados com esse projeto Exportivo São praças expostivas Muito completas Como vocês estão vendo Aqui é a parte de vestuário Onde os atletas trocam E vestem os seus ternos Pra praticar o esporte Estou filmando aqui na área externa Como vocês estão vendo É uma forma de valorizar a juventude Tirar a juventude da ociosidade Tirar os jovens do vício Principalmente das drogas Que é comum nas grandes capitais Como Fortaleza Trazer para o esporte Que é uma forma sadia De levar a vida De levar a vida De levar a vida Querem já Onde davo a cada yourself de palavras Minou 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 É isso aí É mais um vídeo para o nosso canal A todos que nos acompanham pelo Youtube Muito obrigado Quem não é inscrito Se inscreva E faça parte do canal Que cresce com você Até um outro encontro Até um outro vídeo E tchau 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 Tchau